Rapaziada, ó, terçou, taxa virou, taxa tá como, ó, 100% Ó, 100% tem umas corridas, nenhum rejeite, nenhuma deslocada Ah, sempre tem um já pra baixo, né? Isso é normal, né? Tá ligado, isso é normal Aí, ó, bora começar a noite Hoje não deu pra correr de dia não, vou começar agora das 6 Vou até as... Aí, ó, das 18h às 22h Vamos ver o que vai dar pra farmar nesse horário, né, rapaziada? Por enquanto, tamo... tamo como? Aí, ó Tamo zerado ainda, né? Vamos ver o que vai virar, né, hoje, né? Bom, rapaziada, hoje não deu pra correr de dia, vou correr agora de noite E vamos ver o que vai dar pra fazer, né, rapaziada? Aqui tá foda, mano, tá ouço Bom, pelo menos a minha taxa virou 100%, sem rejeito, sem nada, tá ligado? Só 3% já ia pra baixo, mas eu acho que isso não vai influenciar muita coisa não, tá ligado? Vamos ver quantos que vai dar pra farmar em... 4 horas de trabalho no iFood E aí? Quanto você acha que dá pra tirar? Ó, tô com a primeira já, ó 3 e 4, tô com a primeira Bora, 10 contas e reita Ó, já cheguei no local Bora dar o cheguei agora Agora eu bora apitar o sininho O pedido ficar pronto Mas a coleta não era muito longe da onde eu tava, rapaziada Mais ou menos 800 metros, mais ou menos, tá? Da onde tocou até na coleta, né? Ó, pedido coletado Bora dar a saída Não sei se é longe ou não, hein? Eita 10 cruzeiros e algumas coisas E alguma coisa Rapaz, então, a gente tá bugada hoje, hein? Ave Maria doido Ó, 12 minutos, 5 km e 800 metros Por 10 reais e alguma coisa Sabe o que é o foda, rapaziada? Esse aqui, ó Quando o iFood mandou uma corrida E não te pede nenhum código de confirmação E ia pagar online, tá ligado? Como era um prédio O que eu fiz? Antes de eu entregar o pedido Eu falei pro cara me confirmar Qual que era o bloco, o apartamento Se ele acertasse Quer dizer que é o morador, né, rapaziada, né? Que vai se entregar o pedido pra outro morador Aí dá ruim, hein? Aí dá ruim, aí dá moia Aí eu cheguei lá, o cara Aí o iFood falou É, mas qual que é o seu? Aí ele falou Tal, 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 tal Falei esse mesmo E o nome? Tal, tal, tal Falei esse mesmo Tô pedindo esse, ó O foda é quando o iFood manda uns pedidos desses Sem código nenhum, cara Você tem que tomar muito cuidado Tem que ser cuidado retobrado, mano É foda Como aqui já tava perto do shopping Resolvi ficar aqui perto do shopping Igual até mim mesmo Pra esperar aqui, ó Já tô com... Eita A corrida já brotou, ó Já brotou mais uma corrida Aqui no Pão de Açúcar Cartinho Bora lá Rapaziada, ó Resumo do dia Das 6 às 10 da noite Olha aí, ó 10 corrida 10 aceita 10 finalizada E quanto, quanto, quanto Curioso Bora ver aqui, bora ver aqui Olha aí R$98,85 Em 4 horas Bora ver aqui, ó Lembrando, mano Que eu ganhei uma gorjeta de 10 conto Pouca dia Na verdade O total das corridas Deu 88, tá ligado Mas eu ganhei 10 anos de gorjeta Aqui, ó 10 anos de gorjeta Eita Que lente generoso, hein Ave Maria, doido Aí, ó Lembrando Que hoje eu corri sem maquininha, tá Somente pagamento online Meu rapaziada Não liguei maquininha E só pagamento online Porque à noite Se liga a maquininha O aplicativo começa a mandar muito longe Tipo assim Eu só ligo a maquininha Quando a minha conta tá muito ruim Muito ruim mesmo Como agora a taxa virou legal Tá ligado? Tá boa a conta Então, de noite E sábado e domingo Eu não ligo a maquininha Nem cavacatuça A não ser que esteja muito, muito fraco realmente Mas Pra mim, compensou E aí? I-Food como renda extra Funciona? Deixa aí nos comentários O que você acha Como I-Food Como renda extra Pra trabalhar das 8 Às 10 da noite Rapaziada Beleza? Olha aí, ó Resumão do dia Resumão do dia Só Brota Sim É a garota